Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, 100 gramas de centeio de Agatha Christie. Ele foi publicado no ano de 1953 e a tradução dele pode ser 100 gramas de centeio ou um punhado de centeio. Esse meu livro aqui é da editora Nova Fronteira e eu comprei ele no dia 4 de dezembro de 1995. Faz algum tempo, né? Gosto muito dessa história. Ela vai trazer aqui Miss Marple e hoje eu vou contar o que foi que aconteceu. Tudo começa com o Sr. Fox lá no seu escritório, numa empresa de muito dinheiro. Ele é financista e ele vai tomar uma xícara de chá quando ele começa a passar mal. Chama a secretária e ele morre. A polícia é acionada e o médico logo suspeita de envenenamento. No bolso do seu casaco são encontrados grãos, farelos de centeio. A polícia acha aquilo suspeito, então o inspetor News resolve ir até a casa, a mansão deste homem, né? Para comunicar à família e também para investigar junto aos empregados, junto aos familiares, por que ele tinha aquilo dentro do bolso. Bom, essa é a nossa primeira morte nessa história. Na sequência nós já vamos ter uma outra morte, que é a sua esposa, sua jovem esposa. Ela está tomando chá, comendo ali uns biscoitos com geleia, quando ela morre também envenenada. E a terceira morte, gente, vai ser daquela funcionária, a colaboradora de Miss Marple, a Gladys. Aquela empregada, aquela menina mocinha que apareceu em diversas histórias. Ela resolve ir tentar a vida na cidade, né? Ela quer aventura, ela quer romance, ela quer outras coisas da vida dela. E ela sente que precisa partir da casa de Miss Marple. Miss Marple a treinou para fazer o serviço da casa, né? E ela consegue exatamente uma colocação aqui nessa mansão, no chalé do Teixo. Ela vai morar lá e infelizmente ela vai ser morta também, ela vai ser estrangulada. E além de ser estrangulada, no seu nariz é colocado um prendedor de roupa. Quando Miss Marple fica sabendo disso, ela pensa que tem que agir. Que ela não pode deixar um assassino à solta por aí, onde já se viu ter matado a pobre da Gladys. A história tem 27 capítulos e Miss Marple resolve aparecer no capítulo de número 13. Ela pega um trem e vai em direção àquela mansão, porque, por favor, gente, ela tem que resolver esse mistério. E ela se coloca à disposição do inspetor News. Ele já ouviu falar de Miss Marple, a polícia aceita. E logo, logo, ela vai começar a declamar um versinho. Vejam só. Reparem que canção mais singela. Com 100 gramas de centeio e 20 melros de recheio, basta fechar a panela e esperar que se ponham a cantar. Uma torta tão bonita não faria o rei vibrar? Enquanto ele, no escritório, o dia inteiro, pensa só em ganhar dinheiro, a rainha, na sala, sozinha, come o pão com mel que lhe trazem da cozinha. A criada, no quintal, estende a roupa feliz, até que um passarinho safado lhe morde o nariz. Miss Marple mostra para o inspetor News que todas as mortes estão relacionadas com este versinho. Por exemplo, o rei, no seu escritório, no seu tesouro, contando dinheiro, foi o senhor Rex que morreu ali envenenado. A rainha, comendo pão com mel que lhe trazem da cozinha, é a sua esposa, que também é envenenada. E a criada, no quintal, estendendo a roupa até que um passarinho safado lhe morde o nariz, é a Gladys, que foi encontrada estrangulada com um prendedor de roupa. Então, todas as três mortes estão relacionadas com essa canção, que Miss Marple vai apresentar para o inspetor. E o inspetor fica surpreso e diz, Meu Deus, tudo se encaixa. E nós temos ali, então, naquela família, todos os suspeitos. Nós temos o filho mais velho com a sua esposa. Nós temos o filho do meio, que já tinha sumido, mas que retorna a pedido do pai. E nós temos a filha caçula, que queria namorar um rapaz, mas o pai a proibia. Quem será que é o assassino? E Agatha Christie adora complicar um pouco mais a cabeça do leitor. Além desses familiares suspeitos, ela coloca também aqui uma outra senhora, que o seu esposo, já morto, foi vítima de uma trapaça do Sr. Rex. Juntos, eles tinham comprado uma mina na África. Só que o Sr. Rex apresenta a documentação, que este homem vende a sua parte para o Sr. Rex, e ó, o Sr. Rex fica milionário. A história nunca foi bem aceita pela viúva. Ela acha que aí teve trapaça, e ela faz os filhos prometerem, jurarem, que vão se vingar dessa família. Olha, será que algum destes filhos também está envolvido aí nessa mansão? Também está envolvido nessa história? Sim, gente! Com certeza, os filhos deste homem também vão aparecer aí neste enredo. E por mais que a gente dê palpites, que foi essa pessoa, que foi aquela, sempre é muito difícil de a gente conseguir costurar a pessoa com um motivo. Então, se você ficou curioso, quer saber um pouquinho mais do que foi que aconteceu, te dou duas sugestões. Uma é, fica comigo aqui no canal, porque eu vou te contar o spoiler dessa narrativa. E a segunda sugestão é, veja o filme. Eu não sei nada sobre isso, é honesto. Como você trabalha aqui, Gladys? Para quatro meses, e antes? Eu fui a chaleza made at Tule's Holiday Camp. Tule's Holiday Camp? Sim, em Gravesend. E como long foi a Tule's Holiday Camp? Não muito long, não muito long, não muito long, não muito long. Por que foi isso? Bem, eu acho que não gostei muito muito, então eu acho que eu sou mais em casa em serviço de serviço. Você, eu trabalhei para uma linda bonita, Miss Marple, ela era sempre tão boa para mim. Então, por que você deixou? Eu queria a mudança, eu queria ver o mundo. Em Gravesend. Did you used to look after Mr. Fortescue's clothes, Gladys? Well, it's supposed to be Mr. Crump's job, but half the time he makes me do it. Have you ever found any grain in his pockets? How do you mean, sir? Cereal. Gladys, rye, to be exact. Rye? Yes. E a história, ela chega a ser bem fiel, viu? Ela mostra várias coisas que aconteceram aqui na narrativa, que vai deixar o leitor a par de todo este enredo. E pelo olhar do diretor, a gente vai ver, assim, como é que ele pensou cada momento, como foi que ele organizou a empregada com o prendedor de roupas, como foi que a rainha, ou seja, a segunda esposa, foi morta comendo uma geleia que também estava envenenada. E até o mordomo vai ter um papel no filme bem relevante, porque ele vai aparecer mexendo numas moedinhas que o patrão costumava deixar nos bolsos dos casacos. Fica aí a minha dica desse filme, vou deixar o link aí nos cards para vocês verem. E agora, vamos à parte do spoiler. O que foi que aconteceu e quem matou o Sr. Rex, sua esposa e a Gladys, que era uma colaboradora de Miss Marple tão querida e que a gente não queria que tivesse esse destino cruel. E os fatos aconteceram na seguinte ordem. O filho do meio, o Albert, que não era flor que se cheirasse, né, gente? Ele era assim, ó, além de louco, muito interessado na grana do pai, já tinha feito umas falcatruas quando era mais jovem e por isso mesmo tinha sido mandado para longe de casa. O Alfred, ele consegue seduzir a Gladys, ele consegue se envolver com essa moça, promete a ela todo o seu amor e diz que ele tem uma mágoa do Sr. Rex e precisa muito que ela ajude com isso. Ele tem o soro da verdade e ele precisa que a Gladys coloque o soro da verdade em cima de um potinho de geleia para que quando o Sr. Rex comer aquele potinho, aquela geleia, ele vai confessar as maldades que ele fez para o pobre Albert, que até então a Gladys não sabia que era o filho do Sr. Rex. A Gladys que era uma moça muito ingênua logo acreditou naquela coisa do soro da verdade e ela pega o potinho de geleia coloca um pouquinho de taxina que é um veneno que não mata na hora leva algumas horas para fazer efeito ou seja ele não ia morrer no instante que comesse aquela geleia. A Gladys muito ingênua coloca a taxina serve a geleia para o seu patrão o patrão toma o café come o pãozinho com a geleia e vai para o escritório três horas depois ele morre quando a Gladys sabe que o homem morreu ela fica angustiada ela fica preocupada porque ela pensa será que eu fiz bobagem? será que eu fiz alguma coisa de errado? A morte é anunciada o filho Albert que estava fora de casa não morava com a família naquela mansão ele vem para o velório e ele manda um recado para Gladys dizendo que precisava encontrar com ela bom nesse meio tempo a Gladys veste as suas meias de nylon mais bonitas mais chiques e vai fazer o seu serviço e estender a sua roupa aguardando o seu namorado Albert que ela não sabia que era a mesma pessoa o filho do senhor Rex ela está lá pinturando roupa ele vem por trás coloca um lenço no seu pescoço e a estrangula para ficar mais realista com a história do passarinho coloca um prendedor no nariz da mocinha o Albert toca a campainha chega em casa é recebido ali pelos seus familiares pela madrasta pelo irmão pela cunhada e logo em seguida a madrasta morre porque ela também vai comer da mesma geleia que o Albert já tinha providenciado um outro potinho para substituir e também causar a morte de mais um membro da família esse homem sem escrúpulos nenhum está matando um a um gente ele quer ficar com a herança ele quer ficar com o dinheiro do pai e ele começa a contar uma lorota para o seu irmão mais velho para o Percival dizendo que o pai que tinha mandado chamá-lo que o pai ia dar as empresas para ele administrar que o irmão mais velho era um tonto não sabia administrar estava fazendo tudo errado e que ele era o herdeiro inclusive da mina aquela mina que eu falei lá no início que se tratava também de uma situação de golpe que o senhor Rex tinha feito no sócio e vejam só a esposa do Percival é a filha deste sócio a filha deste homem que foi ludibriado pelo senhor Rex essa menina ela se forma enfermeira ela conhece o Percival que é o filho mais velho do senhor Rex num acidente e ela começa a tratá-lo ela se apaixona por esse rapaz sem saber que o rapaz é filho do arqui-inimigo da sua família e aí ela fica super balançada entre o coração e a razão por mais que ela tivesse prometido pra mãe que ela ia matar acabar com a família ela não tem coragem porque ela ama o seu marido e ela quer continuar casada com ele então as histórias vão se misturando e a gente vai vendo que tem uma suspeita aqui e uma suspeita ali só que a gente não sabe o que está acontecendo até a chegada da nossa velhinha de Miss Marple lá no capítulo 13 é ela que vai chegar que vai ajudar o Inspetor News a resolver todo esse enigma e colocar o sujeito o Albert atrás das grates quando Miss Marple volta pra casa ela encontra uma carta que tinha sido enviada pela Gladys com uma fotinho do Albert mostrando quem era a pessoa que ela amava e que ela estava muito feliz naquela nova vida trabalhando naquela casa de família porque ela achava que ela tinha encontrado seu amor e que agora sim ela iria ser feliz junto com ele então dá uma tristeza sem dó essa parte a gente se emociona o leitor se emociona porque um sonho foi roubado de uma menina é uma história melancólica tem várias mortes tem uma questão sentimental que é a dor que Miss Marple está passando por perder a Gladys que era uma pessoa que ela gostava tanto uma moça que ela tinha ajudado a instruir a oferecer a oportunidade de uma profissão para que ela fizesse algo depois da sua maioridade então é uma pena que tenha terminado assim a história mas que bom que a Agatha Christie deu assim uma solução e conseguiu fazer justiça que Miss Marple cumprisse o seu papel de justiceira de colocar esse homem malvado atrás das grades e lembrem gente a pena de morte ela foi extinta da Inglaterra no ano de 1965 então quando esse livro foi publicado provavelmente esse rapaz o Albert tenha sido sim condenado a morte porque essa lei ainda existia na Inglaterra né a história vai tratar de uma mina roubada de uma esposa que tinha um amante de um filho suspeito de ter falido a empresa de um outro filho pilantre salafrário e de uma moça inocente que só queria amar e ser feliz tudo isso aí foi um prato cheio para a Agatha Christie construir essa história sem gramas de centeio fica aí a minha dica para esse final de semana e eu vou me despedindo por aqui desejo a vocês um ótimo domingo um beijo grande fiquem com Deus e até a próxima história tchau tchau tchau